Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda e hoje quero falar com vocês sobre Por que o Itaú é a marca mais valiosa do Brasil segundo estudo da Cantor? Pois é, temos aí as 10 maiores empresas mais valiosas do Brasil e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vamos começar pelo ranking das 10 marcas mais valiosas do país, veja Em primeiro lugar vem o Itaú Unibanco com 8,8 bilhões de dólares, em segundo lugar Em segundo lugar, Brama Cerveja, 6,52 bilhões de dólares Em terceiro vem o Banco Bradesco com 5,96 bilhões de dólares A Escol vem com 5,92 bilhões de dólares, em quarto lugar Em quinto lugar vem a Telefonia Claro, 5,16 bilhões de dólares O Magazine Luiza Varejo, 4,73 bilhões de dólares O Banco Digital Nubank, sétimo lugar, com 3,59 bilhões de dólares A Petrobras, combustíveis, 2,63 bilhões de dólares, isso em oitavo lugar Em nono lugar vem a Vivo Telefonia, 2,60 bilhões de dólares E por fim, em décimo lugar, Antártica Cerveja, 2,46 bilhões de dólares Ranking das 10 empresas mais valiosas do país O Itaú é a marca brasileira mais valiosa pela segunda vez consecutiva Apontou o Brands Brasil 2021-2022 O Ranking considera apenas as marcas brasileiras que têm capital aberto Ou seja, com ações negociadas na Bolsa Mas porque o banco continua na liderança de estudos O investimento em inovação é uma das razões, segundo o Milton Souza, CEO da divisão Sites Da Cantar, consultoria que assina o relatório Isso sempre fez parte do DNA do Itaú Sua consistência em seguir esse caminho ao longo dos anos É um dos fatores de sucesso da marca É a prova de que essa estratégia é percebida e valorizada pelos consumidores E que se reflete no excelente desempenho financeiro da empresa Diz o executivo O desempenho financeiro é o primeiro fator considerado na metodologia da Cantar Para elaborar o ranking O outro é a contribuição da marca Marcas mais confiáveis O relatório faz outro recorde Apontando as marcas mais confiáveis do público Sadia, Ipiranga e Petrobras A Sadia se baseia na confiança que ganhou Ao se diferenciar da concorrência Por meio da comunicação e produtos inovadores Com uma extensa rede de distribuição Também tem investido no desenvolvimento de produtos Que atendam a uma crescente demanda do consumidor Por conveniência destaca o relatório Troca de marca no top 10 O executivo também fala sobre a intensa troca de marcas no top 10 Em relação ao relatório anterior a 2020 Saíram Globo, Renner, Amil e Sadia E entraram claro no bem de Petrobras e vivo E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar de dar aquele like Se você quiser também Nós temos o clube do canais O clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo Tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros têm e-mail exclusivos Para falar comigo também Uma vez por mês Uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações importantes Que só os membros têm também Pois é, gente Vocês se lembram que o Nubank Fez a abertura do seu capital, né? E o Nubank se parou naquele dia do seu lançamento Deixando o Itaú em segundo lugar Agora o Itaú voltou para o primeiro lugar Com a marca mais valiosa do Brasil E vamos seguir Trouxe para vocês esse assunto Para que vocês conhecessem Um pouquinho dos valores O quanto vale a marca da instituição Que você gosta Dentre essas dez Que eu acabei de falar Pessoal, eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Aqui no nosso canal Cartões de crédito Vota Renda no quadro As rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Fique com Deus Onde é o início do Alta Renda Pessoal, eu vou fazer Onde é o próximo vídeo E aí Onde é o próximo vídeo E aí Legenda Adriana Zanotto